E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lá da Rorte. E é o seguinte, cheguei com a minha BMW aqui em casa e eu vou mostrar, mano, como que ficou o conselho dela pros meus amigos. Quer ver, mano? Aqui já paramos. Ó, meu primo já apontou. Mano, ele já apontou, falou, ah, rumou, né? Rumou, né? Mano, já vou mostrar aqui pro meu primão. Nossa, ó! Mano, você não viu o que eu fiz? Eu pensei que eu tava na Porsche, eu desliguei na luz. Mano do céu! Puxa a frente de mão, tá tudo certinho. E aí, primo? E aí? Só na boa? Ó quem voltou pra casa. Não, esse aqui é o meu presente de 2022. Eu não quero mais nada. E aí, primo? Só na boa? E aí, Altão, só na boa? Não, né, mano? Bonito, hein? Mano do céu. Olha o jeito que ela voltou, mano. Parece que ela tá mais nova. Primo, vem ver. Olha aqui. Esse aqui é o conserto dela, ó. Nem parece, né? Quer trocar no meu fússil, não? Não, primo. Essa B&M aqui... Oi, desce a interna. Para, bateu lá? Aham. Aquela aqui foi pego da enchente? Não, não é pego da enchente, não. Rapaziada, tá aí? Rapaziadinha? Tá lá em cima. Deixa eu chamar eles lá. Mano, ficou novinho. Oi! Tá na hora de eu pegar aquela moto pra ter um dono de novo, né? Não, tá bem cuidado ali. Eu tô usando. É, não tá usando. Mas vamos subir lá? Mano, eu tenho certeza que o povo deve estar jogando GTA IP. Rapaziada! Tá, pega. Reunião. Falei que tava jogando GTA IP, mano. Eu sabia. Vai ficar todo mundo aqui agora? Eu espero mesmo. Vou pegar meu carro agora e trazer aqui em cima e mostrar pra vocês. Viu? Eu tenho outro carro. Tá, pô, que está um... Não tem mais carro dentro. Tá vendo? Minha B&M, mano. Ficou pronta, eu busquei lá. Ah, depois do avançador? Do acidente, mano. Mano, falei que o povo já tá jogando GTA, velho. Ah, é um bada. Quer jogando? Quero. Quero. Ah, é um bada. Quer jogar? Quero. O que você tá fazendo? Você consegue deixar na grama, né? Que eu consigo olhar daqui, daí. Ah, daqui? Vocês não querem que eu coloque lá no meio do lago, ali? Aí vocês conseguem olhar só pela sacada? Não, velho. Desce no lugar e eu acho que a live vai continuar aqui, tá? Então vamos, rapaziada. Venha comigo ver o meu grande carro novo. Aí a rapaziada toda vindo colar pra ver o grande com o ser da minha B&M. Meu Deus do céu. Mano, olha como ela tá bonita, mano. Já olhando aqui. Olha que bagulho ajeitadinho. Deixa eu rodar um horse com ela. Pô, sabe qual que é? Ah, eu falo lá embaixo. Você tem que dar uma olhada no... Qual? Ela é sem cilindro. Vai que eu vou arrumar uma olhada. Mais um problema. Ela é sem cilindro, nego. E ela é tração traseira. Essa B&M é animal, filho. Você tá ligado que eu montei uma dessa com 2JZ, né? Mentira. Não passa por aí, não. Não passa por aí, não. Passa por aí. Ué? Me fala por quê agora? Só pra... Só pra... Mano, lembra quando tava batida? Vamos fazer um 2J aí. Não. Chega de colocar motor. Pô, mas sabe qual motor eu tenho? Eu tenho um motor 350Z. Vamos pôr. Vamos fazer diferente. Vamos. Vamos fazer, hein? Aí tá igualzinho. Lembra que tinha estragado a correia também? É forte. É forte. Ah, o Guino tá aqui, Guino tá aí. Vamos turbinar ela, viu? Vamos turbinar. Vamos. Antes de turbinar tem que abastecer, viu? Tem? É, tem. Abastecer é bom? Tá no osso. Pô, essa B&M aqui, ó. Meu pai saiu, tinha batido aqui, ó. Na lateral dela. E agora nem parece que bate... Nem parece que tá novinha. Não é certo? Olha aqui, boca. Você lembra, Japa? Do jeito que tinha? Não. Ah, não, moça. Você é? Não vi. Ô, filha, tá louco! Ai, quebrou o câmbio. Ó, é por isso que meus carros quebram. O povo fica pegando sem pedir, ó. Eu falo pra você não deixar seu aqui na mão de qualquer um. É forte. Mano, olha aqui. Lembra que tinha quebrado o... Aqui atrás? Aqui. Arrubou, né? É, não. Já tá arrumadinha. E dá pra ver, né? Nossa, você tá tão barbudo, Rio. Você sente que às vezes... Coça. É, né? É que tá crescendo. É bem aqui, ó. É esse lado aqui. Tão igualzinho os dois, né? Olha. Esse carro não foi batido, né? Gostaram? Esse carro é bandido, né, mano? Mano, esse carro eu acho que é o sonho de muito moleque, que é... Eu também. Mano, é o sonho porque, mano, é uma BM preta. Já tem uns... Ô, louco, japonês. Aí, ó. Entendeu, menininha? E a interna dela, mano. Nossa, o server parece que seguiu pra cá. Ah, você tá aqui, japonês. Não, não fui eu, não. E a interna dela é caramelo, mano. Um hot roll. É, eu não come isso, não. Você comeu. Isso aqui é isso? Não, não, não. Não abre, não. Ah, o quê? Não, não abre, não. Não, não abre, não. Não, não abre, não. Não, é da Nath. Eu comprei pra ela. Namorada? Faz tempo. Lógico que não. Não abre. Eu também quero ver. Não é pra ver, mano. Não, não abre, não, viado. Não! Não, pelo amor de Deus. Não, viado. Não abre, não abre. Eu comprei presente pra ela, viado. Eu comprei pra ela. Eu comprei pra ela. É BRF, é um brinquedo. É mó legal. Você vai brincar comigo se eu abrir? Ele vibra. Não. Se eu abrir, a gente vai brincar junto? Porque eu e ela vai. Guerra War? Não, eu tenho um Guerra War. Você quer brincar hoje? Uhum. Tá bom, então. Depois eu te dou um Guerra War. Oi? Meu pai já... O que você tá fazendo? Tô matando ela pra ficar forte. Cavalo, cavalo. Deixa esse negócio aqui. Rapaziadinha tá dando uma olhadinha. no meu carro. Ô, Roma. Você não tinha visto isso aqui, né? Tô de breque. Massado, velho. Não tem M, velho. Sua que você não sabe nem da oficina. Cadê sua B, velho? Tá no lavar rápido. Ah, mentira. Tá na oficina. Mano, bonita, velho. Preta com roda preta. Eu acho muito louco esse carro. Bonita, né? Nossa, ficou chique. Mano, essa B aqui... Olha, de verdade. Eu queria ter comprado uma 320i, mas quando eu achei essa aqui com essa interna caramelo, mano, eu falei, tá, pega. Essa me tomou, velho. Tipo, não é um sonho. Tipo, de todo moleque que tem TBM. Mano, quem tá entrando em caramelo... Tá, pega. Engoliu um sapo. O quê? Essa dá até dó de cantar pneu e colocar num drift. Dá nada essa não. Quer ver? Não, não. Mano, será? Será? Olha, eu tenho um motor. Se chover... Dá pra brincar. Ela é seis cilindros já, original, não é? Seis cilindros, só que é em linha. Né, Eric? É em linha, né? É em linha. Hã? O que você falou? Tem freio e freio. Que freio? Tá, não tá. É, porque tem que colocar. Então tá sem freio, velho. Ô, Julinho. Eu necessito, sabe fazer o quê? É. Trocar as pastilhas de freio mesmo. O cara me vendeu e... Passou a mão na sua cara. E ele falou que tem que trocar. Ele falou que o freio já tava ruim. Aí ele comprou o freio pra mim e me deu pra me colocar e eu não coloquei até hoje. Então sei que passou a mão na cara dele. Mano, então é isso, rapaziada. Pode voltar a fazer os seus afazeres. Se vocês quiserem jogar GTA RP. Eu vou lá. Eu acho que dá. Eu vou falar uma coisa pra você. Se for muito caro, eu não vou querer. Mas daria pra colocar bar kit nessa daqui. Rapaz, deixa eu te falar aqui que tem um molde... Eu vou te mostrar a foto primeiro. Deixa eu ver a foto. Mas quatro portas? É, mano? Eu tinha um tempo. O louco nervoso. Essa aqui é a E90, viado. Mano, esse aqui... Mas é baratinho. É, mano. Nós vamos ajeitar. É baratinho. É, é, é. Nada que... Ah, doido, R$35,000 pagando o carro. Vai vir outro motor daí junto com... R$90,00. R$30,00 é as novas. R$30,00 é as novas. Deixa eu achar no meu Instagram. R$30,00, é. O fogo tá revinho, mano. Você não percebeu, mano? Só pegou. Eu vou achar na mesma foto pra você ver aqui. Mano, já fez uma 2JZ, é sério, mano? 2JZ? É, na prata. O body kit? O body kit, tudo. Ô, qual que é aquela do João Barion? É essa? Qual que é do... É, uma dessa aqui. Qual que é do João Barion? Do João Barion, uma dessa? É a 335Z, é... Essa aí é qual? Só troca o motor. Imagina, do João é igual a essa, só que o motor turbo. Ah, tá. É uma carenagem. É uma carenagem. É porque eu lembro que eu dirigi uma igualzinha dessa do João Barion, uma prata. É. Eu lembro que eu dirigi, só que a dele era forte. É, é, é. É turbo, né? A dele é blocada e é turbo. É? É como se fosse um 2JZ. Caramba. É o motor... Não, o motor dela é como se fosse... Como se fosse um 2JZ, entendeu? Isso. Ô, Thiago, rei! Caralho, ele malou a mesma coisa. Sabe o porquê? Porque não é o 2J, é como se fosse. Caralho, olha aí. Acha a foto aí. Na verdade, não. O motor da outra BM, pra ser bem certo, é como se fosse um 2JZ. Ah, cala a... Tá, acha a foto, vamos ver. Ó. Tá procurando aqui, tá perdido a foto. Na hora que eu achar essa foto, rapaziada, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E vocês... Deixa nos comentários, mano. Se eu faço a BM... Alelo, Alelo. Ô, para de... Eu vi, eu vi você fazendo. Tá solto? Tá solto caramba. Você tá mexendo com a mão. Tira a mão da minha BM. Vai embora. Sai. Você já viu. Para de ficar tocando. Você vai estragar. Não, não. Não, eu quero ver. Eu nunca vi isso aqui. Tira a mão, viado. Não, viado. Você vai arrancar tudo. Sai, vira, saindo. Sai, vira, saindo. Sai, vira, saindo. Ah, Renato, vai cair tudo, viado. Ah, sai fora. Ô, mostra a foto pelo WhatsApp. Vamos sair daqui. É, isso daí? Ó, parece? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha os body kits logo. É que tá prata. Espera aí, ficou louco. Nossa, e essas rodas ficou bonitas, hein, mano? Se ela andar na estrada de chão, ela... Olha os body kits logo. Olha os body kits aí. E para a Shark? Manda essa foto pra mim, pra rapaziada ver melhor. Ô, rapaziada, o Eric achou várias fotos, mano, da BM com body kit. Mou louco. Então, eu vou colocar as fotos aí pra vocês e... Aí vocês deixam nos comentários, mano, se você quer que eu faça isso na BM ou não. Vai ficar nervoso. Eu vou colocar as fotos porque aqui não tá focando muito. É nervoso. Mano, você tem esse body kit lá? Tem. Esse daqui na época, quem fez o molde foi o Hashimoto. O Hashimoto na época? É. Ele que fez na época lá. E ele já deve ter os moldes prontos. Não, tem certeza. Não, com certeza. Porque só foi a minha BM que foi feita. Ah, então... Ele desenvolveu pra mim junto lá na época. Então, agora que já tem os moldes prontos, vai ficar mais barato. Mas vamos trocar ideia com o Hashimoto. Mano, olha as fotos aí, rapaziada. Rapaziada, é essa foto que vocês estão vendo aí. Mano, você acha que compensaria fazer um body kit nela, mano? Tudo bonitinho, deixar ela do jeito brabíssima, tá ligado? Tipo um 2JZ? Pega o Tecbond. Para de ficar mexendo. Sai daí. Olha aí, olha aí. Vou mandar várias fotos pra vocês. Ah, fechou. Olha aí, rapaziada. Que bonita, mano. Um body kit em cima. Os dois que tenho. Olha isso aqui. Esse no porta. Renato jogou a latinha lá, ó. Nossa, Coronado. Você botou em cima do cara do Léo? Renato jogou a latinha lá. Caralho, você é forrgado, hein? Agora pega. A cara do Léo, eu tô olhando. Olha aqui. Cara do Léo, eu tô olhando. Deixa eu ver. Manda essas fotos pra mim, nego. Vocês aí, ó. Nossa, mano. Bonita pra caramba. O cara lá do fundo é bonito, né? Não, isso aí é nada a ver. Mano, então manda essas fotos pra mim. Rapaziada, comenta aí se vocês querem, mano. Que eu faço a BM. Vai, dois motazinhos. Olha o BM com dois jogos. Tá louco? Não, me empurra. Que eu já tô na beira. Tentando não fazer doideira. Mano, é isso, rapaziada. Minha BM tá de volta. Quero plotar. Hã? Um arofóliozão? É. Legal? Nossa, vamos pôr. Verdade. Ô, vai ficar nervoso. Vem, grandão. Ah, o Renato capotou. Ele já tá me devendo o arofólio mesmo. Porque aquele lá já quebrou. Não, não tá devendo. Se quiser me dar, pode emprestar, então. Vou aceitar. Rapaziada, já é outro dia. E, mano, é o seguinte. Passar o vídeo pro editor, o Léo não tinha feito o final do vídeo. Mano, esse menino esquece de dar tchau pra vocês. Ô, menino. Oi? Você não vai finalizar esse vídeo aqui, não? Já é outro dia, já? A BMW. Você não fez o final. Fiz. Faz agora. Você não fez. Não, você esqueceu. Ô, rapaziada. Eu já sei. É. Por que eu não fiz. Por quê? Porque o Renato tava fazendo coco nado no andar de cima e ele gritou ali. Olha, o Caio vai chegar. Ah, é verdade. Foi isso aí. Coloca uma tequizinha aí, estou. Fala, fala, Renato. Oi? O Caio chegou. Filma, filma, filma. Nossa senhora! É só o Bruno. Rapaziada, mano, o Caio tá chegando aqui em casa agora, mano, pra mostrar o novo carro dele. E é agora, mano. Mas o Caio Araújo comprou mais um carro. Você tá maluco, velho? Comprou. Pra tracinar o churrasco, papai. Mano, é verdade, mano. Ele não tá devendo churrasco? Verdade, mano, ele podia fazer um churrasquinho pra nós. Cada carro que chega novo tem que fazer um churrasco. Verdade. Mano, um carro... Eita, pô, não chegou ainda não. Seu carro que eu vi lá fora, nossa. Mentira, você já viu? Aham. Sério? É, Guiado. A rapaziada aqui toda reunida, mano. Todo mundo já pra ver o novo carro do Caio Araújo, mano. Comprou mais um carro. Mano do céu. Vai ter que comprar aquele estacionamento de colocar o carro... Em cima. Eita, pô. Mano, tá abrindo. Tá abrindo. Rapaziada, é agora. Mano, ele vai vir. É agora, é nesse momento. Tu vem ver o carro do Caio. Mano do céu. Qual carro deve ser? Sai todo mundo daí, meu Deus. Sai daí. Vem pra cá, Boquinha. Eu não consigo gravar você e os moleques, meu Deus do céu. É ação dos... Mano do céu. Vem cá, Bruno. Tá curioso, tá curioso. Cadê? Cadê? Tá curioso. Tá curioso. Mano, eu fui compromissado a gravar um vídeo pro meu amigo Caio Araújo. Que ele comprou um carro novo. E, véi... Não posso falar mais nada. Aí, depois disso, ele já mostrou o carro. Aí, já comecei a ver carro. Aí, já andei no carro. O pacu foi louco. Mas é isso, rapaziada. Minha BMW está de volta. E, mano, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, desculpa pelo final. Valeu, falou. Obrigado. O vídeo não é seu, mano. Para de dar um tchau no meu vídeo. Não fui. O vídeo é meu, cara. Tchau. 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 Tchau.